Vamos lá, vamos começar esse pós-jogo aqui. Vasco e Bahia empataram 1x1 em Salvador. Um empate com gosto esquisito, né? Porque dava para o Vasco ter saído com 3 pontos hoje, né? Dava para o Vasco ter vencido o jogo hoje lá em Salvador. Vai ser difícil hoje dormir pensando no gol perdido pelo Jair. Não pode, né Jair? Não pode, não pode, não pode, não pode perder um gol daquele. Ele era a chance ali de computar 3 pontinhos e colocar o Vasco de vez aí nessa ascensão para fugir do rebaixamento. Mas enfim, dos mares o menor. O Vasco hoje não poderia de forma alguma perder a partida. Hoje, se o Vasco perdesse para o Bahia, o Bahia iria abrir 8 pontos de vantagem para o Vasco. Então assim, seria uma tragédia, né? Seria um desastre completo. O Vasco ia ficar muito atrás. Mesmo com uma partida a menos, o Vasco ficaria muito atrás. Então dos mares o menor. A gente volta com o pontinho de Salvador e não deixa o Bahia também se distanciar muito. Mas dava para ter vencido. Dava para ter vencido. Enfim, depois da vinheta aqui a gente fala tudo sobre essa partida, sobre esse empate 1x1 contra o Bahia. Antes, rapidinho, aquele recado da 1xbet. Aqui no comentário fixado tem o link, tem o código promocional lá também para você resgatar o seu bônus. Até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xbet. Beleza? Parceira aqui do canal Machão da Gama. Mais informações no comentário fixado e rodou a vinheta. Bom, meus amigos, como eu disse na abertura, né? Um gostinho esquisito, né? A sensação de que, pô, dava para o Vasco ter voltado hoje com os 3 pontos lá de Salvador. Eu acho que o Ramon Dias errou hoje na escalação. Eu falei isso no pré-jogo, comentei também nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não segue, é arroba pingesjunim lá no Twitter e também no Instagram. Está aparecendo aí na sua tela. Cara, eu acho que o Ramon Dias errou na escalação quando ele entra com o Maicon de zagueiro e o Medel de volante. E não estou dizendo aqui nem que o Maicon foi mal, não. O Maicon hoje foi um dos melhores jogadores do Vasco na partida. O Maicon evitou uma tragédia ali no primeiro tempo. Mas o Medel jogando de volante, ele já tinha mostrado. Quando o Vasco o contratou, né? Contratou para jogar de volante. O Medel começa muito mal, meio perdido ali jogando de volante. E jogando de zagueiro, o Medel se encontrou, cara. O Medel vinha sendo um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro, né? Vinha jogando muito bem. E como volante, ele não tem conseguido. E hoje, mais uma vez, eu achei que o Medel estava perdido ali no meio campo. Eu acho que o Vasco ficou sem meio campo exatamente por conta dessa mudança. De colocar o Maicon na zaga e colocar o Medel ali de volante. Mais uma vez, isso não é uma crítica ao Maicon, que fez uma boa partida. Que ajudou pra caramba. Talvez um dos melhores jogadores do Vasco na partida de hoje. Mas o Medel no primeiro tempo estava muito perdido. Eu teria começado, mesmo com o Jair, que depois entrou e foi uma tragédia danada, né? A partida do Jair foi muito ruim. Mas eu teria entrado com o Medel de zagueiro e o Jair ali de primeiro volante na vaga do Zé Gabriel. Enfim, o Vasco muito, muito mal no primeiro tempo. Não conseguiu ali criar absolutamente nada. Sem meio campo, né? Só deu Bahia praticamente no primeiro tempo. Serginho também muito mal. Gabriel Peck muito mal. O Praxedes muito mal. O primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. E mesmo assim, o Vasco ainda iria sair com 0x0. E o meu pensamento era, cara, o Vasco se sair com 0x0 nesse primeiro tempo, acho que o Ramon Dias vai conseguir corrigir ali no intervalo a equipe. E dá pra gente buscar esse resultado na segunda etapa. Mas o Vasco, mais uma vez, conseguiu levar um gol praticamente nos acréscimos, né? Se eu não me engano, o gol foi aos 44 ali, 45 do primeiro tempo. Última jogada do primeiro tempo, praticamente. O Vasco levou o gol do Bahia. Uma jogada ali pela direita, né? O lado direito do Vasco também nulo, né? Com o Robson improvisado ali na lateral direita. O que mostra o péssimo trabalho do Paulo Brax. A péssima montagem de elenco do Paulo Brax. A gente tá aí quase na reta final já do Campeonato Brasileiro. E o Vasco tem que utilizar um zagueiro improvisado na lateral direita. Um zagueiro que já é contestado. Ele jogando como zagueiro, ele já é contestado. E ele tá tendo que quebrar um galho na lateral direita. Porque o lateral direito que o Paulo Brax pagou uma fortuna, que é o Puma Rodrigues, é nulo. É completamente nulo. E quando ele contrata o Pae, o Paulo Brax diz que encerra a janela de transferências com chave de ouro. Eu não sei que chave de ouro é essa. Falta um lateral direito. Ele teria que ter contratado um lateral direito. Tentou o Robert Rojas, dentro do River Plate, que não deu certo. Enfim, infelizmente parece que a gente vai com essa improvisação aí até o final do campeonato. Com o Robson Bambu ali pela direita. Porque quando o Pumita entra, cara, infelizmente o Pumita marcando é um filme de terror. Parece uma criança. Enfim, o lado direito do Vasco muito ruim. E o gol sai por ali, numa bola cruzada. O Piton também não acompanhou ali no meio da área. O jogador do Bahia chega sozinho só pra completar. 1x0. Bom, no segundo tempo, o Ramon Dias conseguiu corrigir a equipe. Ele volta com o Pae, volta com o Marlon Gomes, que foi fundamental na partida. O Marlon Gomes entrou muito bem. E volta também com o Sebastião Ferreira ali no ataque, na vaga do Gabriel Peck. O Verreche estava isolado, estava muito sozinho lá na frente. A bola praticamente não chegava. Enfim, no segundo tempo o Vasco foi melhor, cara. O Vasco, como eu disse, merecia até ter saído com a vitória hoje. Pela apresentação ali no segundo tempo. Criou boas oportunidades, mas não conseguiu converter essas oportunidades em gol. Porém, a gente tem que falar, é um assunto chato, mas a gente tem que falar. O Vasco, mais uma vez, foi prejudicado hoje pela arbitragem, né? O Vasco foi prejudicado pela arbitragem porque no lance do pênalti ali, o pênalti cometido pelo Gilberto, um pênalti infantil, né? O Marlon Gomes faz uma boa jogada ali pela esquerda e o Gilberto faz o pênalti, que foi um pênalti claríssimo em cima do Marlon Gomes, mas o Gilberto já tinha o cartão amarelo e o juiz não aplica o segundo cartão amarelo para o Gilberto, né? E era lance sim para o segundo cartão amarelo e o Vasco jogaria ali boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. Vou até conferir aqui em que momento foi o pênalti, né? Foi aos 16 minutos do segundo tempo, então o Vasco jogaria pelo menos ali 30 minutos, até mais, 35 minutos pelo menos com um jogador a mais, porque o Gilberto deveria ter sido expulso, mas o juiz não aplicou o segundo cartão amarelo para o Gilberto. Então o Vasco foi prejudicado mais uma vez, era para o Vasco ter jogado ali pelo menos 35 minutos com um jogador a mais. Enfim, o Verrete foi para a cobrança, bateu, fez o gol, o Verrete que foi contratado também nessa última janela e vem sendo muito importante, terceiro gol dele com a camisa do Vasco, converteu o pênalti e garantiu aí esse pontinho para o Vasco, né? E depois do 1x1, o Vasco continuou até sendo o melhor na partida, e o Vasco poderia, né, cara? O Vasco poderia ter saído com resultado positivo, ter vencido a partida, ter virado, e isso ia dar uma moral gigantesca, né, para a sequência aí do campeonato, mas infelizmente a bola do jogo, o Jair, que entrou no segundo tempo, chutou essa bola para fora. Uma jogada que foi muito boa do Paier, o Paier tinha até condições de chutar para o gol, mas como o Jair estava aparecendo melhor posicionado, cara, o Paier deu uma assistência. A entrada do Paier também é até um capítulo à parte, né? O Paier entrou muito bem na partida, isso completamente sem ritmo de jogo, e a gente deu para ver que a forma física também ainda não é ideal. Agora vai ter uma pausa no campeonato por conta da data FIFA, o Vasco vai ficar 13 dias agora só treinando, né, sem jogar, então o Paier vai ter mais tempo também para conhecer ali os companheiros e para ficar 100% fisicamente, mas acho que, cara, os minutos que o Paier jogou ali no segundo tempo deu para ver que realmente vai ser muito útil, que é um jogador diferente, né, dos demais. E o Paier dá uma assistência para o Jair e o Jair perde um gol inacreditável, né, de frente para o gol, ele chuta para fora e ali naquele momento o Vasco vê ali os três pontos, né, escorrendo pelas mãos. E para completar a atuação desastrosa, né, do Jair, ele consegue ser expulso por conta de uma cotovelada que ele dá ali no Luciano Juba, jogador do Bahia, que estava fazendo a sua estreia hoje também. E, enfim, foi expulso justamente, né, pela arbitragem, o Vasco chamou e ele foi expulso. Enfim, fica aquela sensação de que poderia ser melhor, o Vasco poderia ter vencido o jogo hoje, teve oportunidade para vencer o jogo hoje, mas também fica um pouquinho de alívio porque se o Vasco perde, e como saiu perdendo no primeiro tempo, se o Vasco perde hoje, cara, ia ser muito difícil do Vasco conseguir tirar ali oito pontos depois para o primeiro time fora da zona, que é o Bahia. Enfim, seguimos, né, agora, a gente segue aí nessa nossa luta contra o rebaixamento, o próximo adversário é o Fluminense, daqui 13 dias, a gente não sabe onde vai ser o jogo, se vai ser em São Januário, se vai ser no Raulinho de Oliveira, inclusive, parabenizar hoje a torcida do Vasco, mais de 5 mil pessoas ali no entorno de São Januário, né, uma festa belíssima para acompanhar a partida e também para, de certa forma, amenizar o prejuízo dos comerciantes ali do entorno da barreira do Vasco. Enfim, para esse jogo a gente não vai ter o Medel, que levou o terceiro cartão amarelo hoje, e eu até acho que o Medel forçou esse cartão para não jogar contra o Fluminense, e aí você vai pensar, pô, Júnior, tá maluco, por que ele não vai querer jogar contra o Fluminense? É porque, se a gente for parar para pensar, os outros jogos são mais importantes do que esse jogo contra o Fluminense, porque o Vasco pega depois do Fluminense Curitiba, América Mineiro e Santos, que são três times ali na luta direta, né, contra o rebaixamento. Então é melhor o Medel ficar fora do jogo contra o Fluminense do que ficar fora de um confronto direto contra uma dessas três equipes. E é isso, né? Vamos lá, vamos junto. Eu acho que o Vasco melhorou muito desde a chegada do Ramon Dias e desses últimos reforços, e acho que o Vasco tem sim condições de sair dessa situação e de evitar esse rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, dava para ter vencido, assim como dava para ter vencido o Palmeiras, mas contra o Palmeiras a gente foi garfado, né, pela arbitragem, num gol muito mal do lado, e hoje o Vasco foi garfado de novo, como eu disse durante o vídeo, que o Gilberto deveria ter sido expulso. Mas vamos lá, contra tudo e contra todos, sairemos dessa. Valeu? Um abraço, saudações das Caínas, deixe seu like, deixe seu comentário, até a próxima, fui!